Bora roxar que essa é chamadinha pra galé Sonho em busca de alguém para amar Para poder te esquecer Sempre que encontro eu tento viver Mas não dá, só quero você Vem, eu vou, vem me ajudar Sem você não dá pra me ver Eu quero você, não vou controlar Este amor só faz crescer Seu pensamento é só você Eu não consigo te esquecer Sem você não dá pra me ver Me compreenda, quero te ter Seu pensamento é só você Eu não consigo te esquecer Sem você não dá pra me ver Me compreenda, quero te ter Eita menina, é forró, pegada, louca Mas morresse pra vocês Sonho em busca de alguém para amar Para poder te esquecer Sempre que encontro eu tento viver Mas não dá, só quero você Vem, amor, vem me ajudar Sem você não dá pra me ver Eu quero você, não vou controlar Este amor só faz crescer Meu pensamento é só você Eu não consigo te esquecer Sem você não dá pra me ver Me compreenda, quero te ter Meu pensamento é só você Eu não consigo te esquecer Sem você não dá pra me ver Me compreenda, quero te ter Vamos embora, vamos embora Oxe, mas que coisa menino A piscina tá bom e a cerveja tá geladinha Chegou a sexta-feira, amanhã é sabadão Já convidei a galera pra curtir o domingão A festa é na piscina, todo mundo convidado A pegada vai ser louca, não tem ninguém parar Pode chegar todo mundo, já chamei num atisado O sol já tá saindo, churrasco tem a vontade Pegada vai ser louca, vão descer pra ver também Aredão já tá amado, pode vir que hoje tem Ei, vocês vem? Vamos embora A cerveja tá gelada, o sol tá trincando E o forró já começou Chegou a sexta-feira, amanhã é sabadão Já convidei a galera pra curtir o domingão A festa é na piscina, todo mundo convidado A pegada vai ser louca, não tem ninguém parar Oxe, galera, vocês não vão vir não, é? Venha-se embora A cerveja tá geladinha, o churrasco já tá na brasa E o pinceiro já começou Pode chegar todo mundo, já chamei num atisado O sol já tá saindo, churrasco tem a vontade A pegada vai ser louca, vão descer pra ver também Aredão já tá amado, pode vir que hoje tem E aí, galera, já mandei a localização Demore não, vem assim, bora Chama DJ, chama DJ É forró pegada louca DJ, aperta o play, deixa o pancadão rolar Vou fazer uma fuleirade que vocês vão adorar A galera da ladinha pode me acompanhar Escutando o meu solinho, todo mundo vai gostar Esse é o solo mais fuleiro do Brasil Chama Põe a mãozinha na cabeça A outra na cinturinha Subindo e descendo Amassando a latinha Põe a mãozinha na cabeça A outra na cinturinha Subindo e descendo Ela tá beba, tá beba, tá doidinha Subindo e descendo, amassando a latinha Eles tá bebo, tá bebo, tá doidão Subindo e descendo, amassando o latão Ela tá beba, tá beba, tá doidinha Subindo e descendo, amassando a latinha Eles tá bêbado, tá bêbado, tá doidão, subindo e descendo, amassando o latão A coisa mais feia do mundo é homem, subindo e descendo, amassando o latão As mulheres é bonita, se bora O nome dela é Vandes Silva, gravando tudo Eita, machueta Esse é o piseiro mais diferente, estranho para todo o Brasil curtir Se bora, Marcelo, pega na louca Eita Corró, pega na louca Com o Marcelo, você tá bando Chega, vem dançar Vamos fazer, levantar a poeira Quero ver você requebrar Nesse forró, vamos dançar a noite inteira Chega, vem dançar Vamos fazer, levantar a poeira Quero ver você requebrar Nesse forró, vamos dançar a noite inteira Remexe menina, remexe pra lá Quebrando, rebolando, vai descendo, sem parar Remexe menina, remexe pra cá Mostra pra jogo até que você sem dançar Remexe menina, remexe pra lá Requebrando, rebolando, vai descendo, sem parar Remexe menina, remexe pra cá Mostra pra pra gente que você sabe dançar Chega, vem dançar Vamos fazer, levantar a poeira Quero ver você requebrar Nesse forró, vamos dançar a noite inteira Remexe menina, remexe pra lá, requebrando Rebolando, vai descendo sem parar Remexe menina, remexe pra cá Mostra pra essa gente que você sabe dançar Remexe menina, remexe pra lá, requebrando Rebolando, vai descendo sem parar Remexe menina, remexe pra cá Mostra pra essa gente que você sabe dançar Mostra a gatinha pra galera que você sabe dançar muito, muito Vai! Aí! Simão! Segura a pegada louca falando de amor Eita, Lagoa, quer ser pra tomar aquela cachaça boa? Oh, bebê da louca com o Marcelo da Teclado! Um momento bom a gente se amar E garçocinho saber amar Olhar nos seus olhos e sonhar O que você pode mostrar Eu quero sentir seus beijos, seu abraço e seu calor E viver essa emoção Sem ter medo de amar Este nosso amor para sempre vou levar Este nosso amor para sempre vou levar É pra lascar os corações de mim Simbora, Josi, alô, mãe Creuza Alô, Sussu, alô, Irene Arrocha gostoso com a gente assim, viu? Como é tão bom a gente se amar? O que você pode mostrar? O que você pode mostrar? O que você pode mostrar? É pra lascar os corações de mim Este nosso amor para sempre vou levar Este nosso amor para sempre vou levar É paixão demais! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri